Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Hoje vamos ver as principais notícias dos famosos. Começando com a lei de semana 3, da Crópolis da colina. Nesta sexta-feira, que a filha 8 foi anunciada que a lei que já está trávida do seu primeiro filho. Parabéns, Parabéns! Muito talentosa! E a coleira está trávida. Parabéns! Mas, pelo contrário do que as pessoas fazem, ela está muito bem na sexta-feira. Não corre o risco de perder o bebê e nem de ficar sem trabalho. Porque a sexta-feira não atrapalhou nada através da série. Onde está meu coração? Eu estou por bem. Isso que eu falei. Parabéns para o marido dela. Parabéns para o futuro. 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 Os aliviados. Estudiei Pedro Leonardo, de 32 anos. Maior e a mãe, de 37 anos. Que é a ultratriz talentosa. que é a ultratriz talentosa. Palmeira Linha. Que faz 84 anos. Aliás, ela participou do filme internet. O filme que mostra todos os passos de atualidade da internet. Principalmente aqui no YouTube. Niquil da Peça Flor, com 69 anos. Sérgio Trussmann, com 69 anos. Esses foram as aniversárias questões. E se você está gostando desse novo programa, deixa o like, se escreve e comenta. Falando assim que você está gostando do programa e quer mais episódios. Que eu vou fazer mais episódios. Agora vamos para a Nofeira. A Nofeira é uma das passos nacionais. E com futebol, e com samba, e com música. Vamos para os destaques dos próximos capítulos da Nofeira. Na verdade, as aventuras de Poliana. Pelívio tem um pesadelo cúmbito. Só conheço os pais de Mirela. E toca moe. Montas de viola com caçal. Mirela quis aos pais que não penseiam voltar para o interior. Eu não vou comentar porque eu não assisto a novela, como eu não assisto, não tem jeito de comentar. Vou comentar só as novelas que eu assisto. Agora vamos para Malhação, toda forma de amar, reclama da família de Filipe, madura o seu namoro que eu siga e trepe para focar, é um triângulo amoroso que se formou. E o triângulo amoroso faz-se relacionar ou não relacionamento de outro casal. Aí vai dar treta. Se você não quer perder esse barraco, 5 da sexta às 6 horas, lava de clube, malhação, toda forma de amar. Seis horas está tarde, ele está se recusado a prestar, queixa tudo, desabalacimento de malha. É. Não dá para ficar. Tá. É. É. Não dá para ficar. Tá. É. 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 Isso serve para nós que somos meninos, se acha de pensar namorada ou ex-namorada do nosso amigo, tá? Treta. É treta total. Eu acho que a missa de telhas vai estar em risco. Porque se isso acontece comigo, eu não sei se eu vou continuar sendo amigo do meu amigo. Saber do que ele está fechando a garota que eu gosto. Tchau. E vamos falar quem são os famosos mais comentados aqui na internet. Em quinto lugar é o Leymar. Leymar por causa das duas coisas. Por causa dessa polêmica envolvendo ele. E por causa da lição que eu eleito da Copa América. Se eu trajo o fulgabio dessa Copa América, eu torço que sim. Faço uma prova de superação. Porque não tem um jogador que é mais craque do que o Leymar. E o Leymar está fora da Copa América. Isso é uma prova de superação. Se eu peço que é assim o Leymar. Que é o único craque do time. É uma prova de superação. E o quarto lugar é o Bruno Carlinhas. E o terceiro lugar. Ostatuinhas. Todo mundo sabe que ela teve uma filha com um ator. Esqueço o nome do natural. Segundo lugar, Isis Falverde. Também fico grávida, teve um parto normal. Primeiro lugar, Aestulema por Marquesine. Sou Neymar que eu sei porque está nessa lista. Os outros eu não sei qual foi o motivo. Acho que eu gosto de coisas polêmicas, mas eu só sei porque eu sou cada um mais polêmico e estou para assustar nessa lista. Isso não quer dizer que eu gosto só de coisas polêmicas, pelo contrário. Eu gosto muito de saber o que acontece no mundo dos famosos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o selo. E toda a história que atravessou desse vídeo eu percebi que é muito saudável. Eu falo sobre uma novela que eu não assisto, porque não deixe de comentar. E se vocês quiserem que eu falo mesmo assim, deixa aqui nos comentários. E se inscreve até o próximo programa. E falou!